E rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, e hoje eu tô aqui trazendo pra vocês uma nova addons de animes aqui pro Minecraft Pocket Edition, e eu sei que vocês gostam bastante de addons de animes, inclusive eu também gosto, porque é uma coisa da hora pro Minecraft, né mano, você poder criar e jogar com o seu personagem favorito, e lutar contra o seu personagem que você mais odeia nos animes, então eu acho isso muito da hora, por isso que eu gosto de trazer addons de animes quando eu vejo alguma aqui pra vocês, então deixa seu like, se inscreve no canal se não for inscrito, e tamo junto. Lembrando que hoje já saiu um vídeo aqui de One Piece Asa, sim, finalmente, addons de One Piece japonesa atualizou, e tem vídeo novo aqui no canal sobre ela, então vai lá conferir o que veio de novo, e tamo junto, bora pro vídeo. Mano, começando aqui a addons, eu tenho esse random DNA, random DNA, vamos ver o que ele vai mirar, DNA mítico, rapaz, comecei como hein, DNA D, eu sou um D, eu sou um D de One Piece, oh my god, eu nasci pro sucesso rapaziada, eu nasci pro sucesso. E essa anime table aqui, acho que o nome dela já é um pouco óbvio sobre o que ela vai fazer, é uma mesa de crafting dos animes, tá? E olha só, eu posso fazer um clã de base, mano, que basicamente é energia, e eu quero ver o que esse clã de base aqui vai me dar, mano, só que deve ser um pouco difícil de tá conseguindo. Então, deixa eu tá dando um barra effect, arroba S, vamos ver a dificuldade da addon, né? Strange, vou colocar aqui um senzinho, só pra gente bater um pouco nesses NPCs aqui, ó, vou bater logo no Nuf, já que é pra ser um D, vou começar batendo num D, né, velho? Toma! Bati, e não foi o que eu queria não, hein, foi o que eu queria não. E esse aqui? Tá, também não é esse, eu quero o azul. O azul é de qual? Caraca, super energia, tem que pegar uns personagens mais fraquinhos, mano. Essa daqui, energia demoníaca, não é o que a gente quer. É mais difícil do que eu pensar, rapaziada. Tá difícil de achar quem que eu quero bater, velho. Goku! Nossa, não é. O que esse Goku aqui vai me dar? Energia infinita, caralho. Não esperava por essa, eu esperava tudo, menos esse aqui, velho. Tá, algo me diz que vai ser aquele Jonin ali, velho. Algo diz, algo está me gritando que vai ser um Jonin. Já que não foi o Luffy, não foi um Goku, um Jonin, foi um Jonin. Tô falando, família, tô falando, o negócio é sempre Jonin, tem que bater no Jonin. Tá, o problema agora é conseguir, né? Mas enfim, já que o intuito aqui é ver a Adon, a gente pode pegar aqui no criativozinho. Aqui, olha o tanto de modo que tem. Mano, insano, insano, tá? Muito da hora. Agora sim, a gente pega aqui e vamos ver como vai ser o nosso modo inicial com o D&AD. Pegar aqui, toma, 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 Scrafting. Beleza, D&AD. Tá tudo aqui bonitinho. E a gente pega aqui e equipa... Ó, um de força aqui, bosta, hein? Só tem muita vida, pelo menos isso. Muita vida e... aparentemente é isso. Pra quem pegou um mítico, eu esperava mais, tá? Esperava mais, mano. Luffyzinho decepcionou aqui. Olha que carinha de maluco. Mas enfim, vamos pegar aqui e ver alguns modos da Adon, porque a gente tem muito modo pra estar conferindo. E mano, a gente tem aqui uma capa de on-call. Será que eu consigo equipar essa capa de on-call aqui? Ou não? Acho que não, né? Deixa eu ver, não dá. Deve ser pra crafting, daqui tudo deve ser pra crafting. Mas a gente pode ir evoluindo o nosso modo. Tem aqui a fase 2 desse modo. Fase 3, fase 4, fase 5, fase 6. Clã dos Reis dos Piratas aqui acho que já é outro, hein? Mas da hora. Insano, insano. Tem aqui de Nanastro Taizai também. Vários modos. Vamos começar aqui a conferir. Gear 2. Tem aqui o Gear 3. Gear 4 do Luffy. Mano, mó bonitinho os modos. Gear 5. O Rei dos Piratas. Caraca, a gente virou o Roger. Da hora, mano. E a força tá equilibrada, até. A força tá bem equilibrada. Ó, o Clã dos Demônios. Tem aqui a Divindade, né, mano? Também tá boa. Só que é mais fraca do que o Rei dos Piratas, hein? Ó, o modo do Meliodas nível 1. Nível 2. E aí a gente vai ir pegando aqui pra ir evoluindo o modo do Meliodas. Cara, tem de Demon Slayer. Que da hora, velho. Nossa, é muito completinha. Ó, nível 2 do Meliodas. Até o nível 4. 5, 6, 7. Que é o Assault Mode. E o modo do Rei Demônio do Meliodas. Tem os das Deusas aqui também. Mano, muito insano. Ó, do Meliodas vai evoluindo aqui. Calma aí, calma aí. Aí, ó. 6. Caraca. E o modo Assault. Cara, que da hora, mano. Modo Rei Demônio. Tem aqui a Divindade Suprema. E também o Arcanjo da Luz. Cara, que... Mano, muito bonito. Muito bonito. Mas eu tô curioso mesmo e impressionado. É pra chegar aqui no Jujutsu Cais ainda mais lê, mano. Meus animes favoritos. Tá maluco. Mas eu vou pegar aqui, ó. Arcanjo do Sol. Arcanjo da Luz. Eu peguei o Arcanjo da Luz? Acho que eu peguei o Arcanjo da Luz. Arcanjo do Oceano. E, ó. Ó, aparentemente tem esse daqui do Gojo. Eu acho que esse aqui é pra crafting. Não, não é. Olha o Red. Gojo Azul. Gojo Pampum. Que bizarro, mano. E voltando aqui pra... Na Nessna Taizai. Aqui, ó. Do Oceano. Não. Calma aí. Calma aí. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Ah, eu me perdi já. Enfim, esse aqui é o da Luz. E esse aqui que é o do Oceano, ó. É, papo reto, papo reto. Esse aqui que é o do Oceano. Interessante, interessante. Tem muito modo. Muito modo. E esse aqui é ótimo pra série, véi. Esse aqui é maravilhoso pra série. Ó, tem os seis olhos do Gojo. Gojo completo. Gojo incompleto. Gojo morto. Oxe, começou uma música aqui, véi. Até porque eu tava na cal ali, mano. Os moleques começaram a escutar. Coisa. Ô, mas a Adon tá tão atualizada que já tem o Gojo Yuta aqui nela. Caraca, que insano. E, bom, tem aqui alguns de Naruto também, como o Beacugan. Beacugan dourado. Tem aqui modo... Mano, aí é isso, né? Modo Tenzeigan. E agora sim tem o modo de Demon Slay que a gente vai conferir já já. Mas aqui, ó. Gojo. Gojo completo. Gojo completo. Tá fraco, hein? Gojo incompleto. Tem o Gojo morto. Nossa, o Gojo tá muito fraco. Cinco de força. O Beacugan. Beacugan aqui. Beacugan ativado. Beacugan dourado. E o Tenzeigan, né? Modo Tenzeigan. Acho que o Tenzeigan aqui poderia estar melhor, mano. O Tenzeigan tá bem feinho. Mas como essa Adon aqui, ela tá na versão 1. Pô, de boa. Tá ligado? Por mim não tem problema não. E, ó. Como a gente viu aqui o Gojo. Nada mais justo que a gente pegar aqui o Sukuna e testar o Sukuna também, né? Ó, Sukuna vai até o Sukuna Heian. Vamos ver aqui, ó. O Sukuna um dedo. Um de força, né? Obviamente. Cinco dedos. Dez dedos. Quinze dedos. Vinte dedos. E o Sukuna Heian, ele dá seis de dano. Seis de força. Tá maluco, mano. O bagulho é forte, é forte. Aparentemente, seis de dano. Seis e sete de dano é muito forte nessa Adon. Agora sim. Vamos pro que eu gosto, mano. O inferior um. Dois. Três. Isso aqui. Os dois inferiores eu não quero, não. Superior cinco. Superior quatro. Superior... E superior quatro, né? Tem aqui o Akaza. Dou uma. Coco Shibou. E vamos ver quem tem mais. Será que tem o Muzan? Não. Não tem o Muzan, hein? É, não tem o Muzan. Infelizmente. É, pelo menos eu não tô vendo, né? É. Tem não. Pô, ficou faltando Muzan, hein? Muzanzinho de cria. Mas enfim. Tem aqui, ó. Lua inferior um. Lua inferior dois. Tem o Lua inferior dois atual. Tem aqui, ó. Lua superior. Lua superior quatro. Caraca, olhão, Lina Kimi. Ex-Lua superior quatro. Tem aqui o Lua superior três, que é a Akaza. O Douma. Lua superior dois. E também tem o Coco Shibou. Lua superior seis. Muito bonito o olho, velho. Caraca, acho que eu nunca vi uma addon de Demon Slayer assim, mano, de modo. De verdade mesmo. As addons de Demon Slayer costumam ser bem feitas. Muito bem feitinhas. E acho que é até bonitinho aqui uma addon assim com esses olhinhos, mano. Poderia ter, né? Tipo, continuar sendo bem feitinha, com as respirações e tudo mais. Mas com esse traçado assim de olho e tudo mais, ia ser da hora. Coisa que nenhum mod em si tem, né? Ia ser bem interessante ver. Mas, ó. A gente também tem aqui, ó, o Ni completo. Rei Oni? Ah, tem sim, mano. Eu que não tinha visto. Papo reto aqui, ó. Rei Oni. É o Muzan. Cinco de força. Mais ou menos, né? Muzan me decepcionou aqui. Tem aqui o do Sayajins. Sayajin base. Instinto superior. Super Sayajin. Super Sayajin 2. Super Sayajin 3. God. Blue. Evolution. E o Ego. Basicamente são esses os modos de Sayajins. Então, vamos aqui, ó. Base. Instinto. Sete de força. Brabíssimo. Super Sayajin comum. Super Sayajin 2. Super Sayajin 3. Deixa eu ver aqui esse cabelinho. Ah, mais ou menos. Bonitinho até. Super Sayajin God. Bluey. É... E o Ego. Tá horinha. Bem da horinha. Bem da horinha. Ó, toda hora eu tento tirar o mod aqui, mas não dá pra tirar, não. E agora voltou aqui pra One Piece. Tem os Yonkos. Yonkos terremoto. Yonkos da escuridão. Yonkos da alma. Bizarro. Yonkos palhaço. Yonkos dragão. Ou seja, Kaido, né? Vamos ver aqui. O Shanks. Tem aqui o Barba Branca. O... Barba Negra. Essa aqui dessa é a Big Mom. O Buggy. E o Kaido. Entendi. Mas enfim, de qualquer forma, é isso aí. Mano, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like se o canal não for inscrito. Tamo junto e valeu. Falou. E foi isso. Tipo... Um Muzan aqui embaixo. O que é isso? Muzan gigante. Tá porra, Muzan. Grande pra caralho. Tchau.